Música Fretilin receita a declaração Rosero Lobato Nian, com a irregularidade Iha Rayoa. Bancada Fretilin e o Parlamento Nacional receita a declaração Presidente Autoridade de Região Administrativa Especial Fretilin e o Parlamento Nacional receita a declaração Rosero Lobato Nian, com a irregularidade Iha Rayoa, com a mandato estrutura anterior. Bancada Fretilin, declaração Rosero Lobato Nian, com a relatoria da Câmara Contas, com a irregularidade Irag. Bancada Fretilin, declaração Rosero Lobato Nian, com a mandato estrutura anterior. Bancada Fretilin, declaração Rosero Lobato Nian, com a mandato estrutura anterior. Bancada Fretilin, declaração Rosero Lobato Nian, com a mandato estrutura anterior. Bancada Fretilins, declaração Rosero Lobato Nian, com a mandato estrutura anterior. Bancada Fretilin, declaração Rosero Lobato Nian, com a mandato estrutura anterior. Obrigado.